o que está indo? veja o que está indo? peça e cheira com o sol Eita? Mano, olha todos os cachorros e идет a cara Olha todos os cachorros Vá lá, vá lá, não, não, perdi Pesas, o primeiro é não é ver Na rola, tá cá Olha todos os cachorros Olha todos os cachorros Olha todos os cachorros Montaírou Montaírou... Olha a cerveja, deixa a cerveja, é, a cerveja é o principal. Epa, é que é de ator? METE MUI, METE MUI DEI! O que é que é que é isso? É cara de mui, mui! Como é que te fazes essa paixão por estouros? Ah, mas a paixão dos estouros foi com o Novo Anos? Novo Anos? Novo Anos comecei nessa... Nessas lidas dos estouros e hoje já vi vídeos teus no Facebook, dás pão aos estouros e tudo. E sem medo nenhum. Sem medo nenhum, 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 nenhum. Quem tem medo, a mata-se para fora. A mata-se para fora. Essa vida é assim, essa vida... Tu tens muitos estouros nas tuas ganadeiras, não é? Ah, ainda sou ganadeira, ainda não. Tem alguns estouros com o Fernando, tem alguns estourinhos com o Fernando e tu, mas ganadeira não. Não és ganadeira, é só... Tens estourinhos aí, vamos ver onde é que se vai dar, o Kiko Fernando, que é o meu primo e... Ah, mas este ano está assim, mas para o ano, pode ser que dejas uma tourada, como o Fernando, dá só com os estouros. Ah, este ano era para dar duas minhas, só minhas, Fernando. Este ano? Ah, este ano, em agosto. Vai ver todos este ano? A gente ainda não sabe. Oh, ainda não sabe. Mas, ah... Era para ser assim, para onde que vais, para onde que vem... O Pedro agora tem uma história para contar da terceira, ok? Qual é a história, então, que tem da terceira? Não, a minha história da terceira foi uma história muito grande. Foi quando... Estava trabalhando para Jovim com 9 anos. Oh, já estiveste no Jovim? E até... Comecei a ficar jovem, na cadeira jovem, e de lá vim para aqui... Na contempo era... Na contempo era... Bom e algo, não? A gente... Era mais... Mais miséria, não é? Era mais miséria, e não se vê lá o que vê... Na contempo devia um ou dois de morte, não se vê mais ninguém. Então, agora vê-se tudo. E aí já... Era deixado na contempo lá, hein? Estive lá perdendo os portamentos que a gente estava... Oh, perdeste? Os portamentos. Estive lá um dia e meio, passei lá para fora, que era só não voei... E que idade é que tu tinhas na altura? Ah pá, naquela altura, se não me engano, tinha 12 anos. Oh pá, eras no voinho? Era no voinho, é. Tinha 12 anos. Mas tu vai e perdeste? Yeah, e depois já... Mas conseguiste sair? Não sei, assim, não torduia. Até quando o meu voinho foi sem velho e... E foi para os patameres de dentro, para fora, para dentro e para fora... É a sabida que estava. E até... Depois vi para cima e vim cá... Vim sair aqui ao... Vim sair aqui ao... Não, ao Pinto de Bagacinho. Ali o pé do... Sei que é, sei onde é. O Pinto de Bagacinho. Vim sair ali. E eu depois... Vim por isso o Mano de Trevão. O Mano de Trevão, um policia-trante. A que te salvou. A que me salvou, trouxe-me cá para baixo para... Para a polícia, não? E para onde está, o que é que estava a fazer, quem é a minha família e... E depois todos já que me traziam para cá. E o que é que estava a fazer, em trabalhar com o jovem, depois eu se treinar para o jovem, em São Carlos. E depois veio me trazer a casa e depois eu fiquei em casa uns dois, mas foi o outro mês para cima. Mas quantos dois dias estiveste para dia? Dia e meio. Dia e meio? Dia e meio, é. Dia e meio, é. Doze anos, é. Doze anos, é. Doze anos. Não é quanto tempo a gente... E depois, naquele tempo, a escola era fraca, não é? É, a escola era fraca. A gente era... A gente era trabalhar. Aquilo era... Goos... Os homens antigos, que também... Os homens antigos que trabalhei, também... tem muito esforço na fala dele, mas para mim, eu acho que ele é o professor dos pastores da Ilha Terceira, para mim foi ele. Foi o Serafim, o Jean Ministro, foi... Para mim foi... O pessoal que é que gostei mais de pastores antigos, sabe o que estão a fazer, foi o Serafim e o Jean Ministro. E o irmão Jean Ministro, que foi o Manoel Ministro, que trabalhava os turcos para a Valdéia Tamã, bom homem, e sabia o que estava a fazer. Ah... O João Vicente, também, da Serra da Beirinha, ainda hoje é vivo, também trabalhei com ele. Ah... Não era aquilo que os outros eram, mas... Foi aqui além... Chico Luiz Pastor, Chico da Gilha, Manoel Alfejo, João Refres... Ah... Fão a mexer deles. Lembras-te dessa gente toda, os nomes e tudo. É lembro de tudo... É lembro de tudo... É lembro do... 35... 110... O 110 era ruim... Era o assassino... O que ele era o assassino... O 110 era ruim... Matava... Ah... Ele... Foi morto de Porta Luma... No 110... Tu és do tempo desses touros... Yeah... O 110 morreu... Aqui embaixo no... No pasto do Alfer... Ali é o pé do... Ah... Ali é o pé do... Ah... Tinha a iágua... Aquela coisa da iágua... Ah... Desseferites, não? Não, não... Ali é uma lagoazinha... Tinha ali no Moe... Ah... E... Quem matou os 110... Para muitos que estão a falar desse tour... Mas não sabem o que estão a dizer desse tour... Que eles não passaram por esse tour... Como é que ele morreu? Esse tour morreu... Foi assim... Esse tour morreu com 120, um tour preto... Um tour... Um tour grande... Outro tour... Outro tour é que matou... Yeah... Foi uma brilha de touro... Foi um 120... Oh... já percebi... Daquele tempo... Um 120... Um sonho... Um 111... Um 102... Um 84... Um cara... Esse tour é de Japarreira... Tamar... Esse tour é de Japarreira... E esse tour é de Japarreira... Tamar... E... E... E depois... Mas que o primeiro homem a ver... Esse tour morreu... E o outro... Afra o todo... Foi um Sequel... Oh... Sequel... Um Sequel... Ele não tinha todos esse tempo... Sequel não tinha todos esse tempo... Ainda não tinha a ganaderia... Não, não... Não tinha todos... Mas era aquele tempo... Como ele andava de morte... A... 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 A ver para aqui... A ver para ali... Para começar a ser uma ganaderia... Pois a gente já sabia o que é que ia fazer... E ele... Marcava aqui tudo de lado de roda... E ele foi o copo... Que via o tour lá... A gente estava em Chacilho... Na cova... Em baixo do Cabrinho... Em Chacilho pita-tados de touro... E ele veio para lá... Ape-te... 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 E o teu pai... E o teu... Acabou-o matar agora... E fomos para baixo... Estava morto... Mas foi um turco de 4 e 5 horas por semana, a cultura não parou. Era um tur bom. Aquilo é um turco de 4 e 5 horas por semana. Era muito falado na terceira, 110. E também lembras-te do 90? Lembro-me do 90, que é hora. Tinha muitos para ir a falar do 90 Avelho, para ver se as pessoas sabem o que é o 90 Avelho. O 90 Avelho, a última corrida do 90 Avelho foi na Caldeira dos Besqueiros. O 90 Avelho foi para 110, 111, 111, 115. E o dia como foi, foi 5 tours da Caldeira dos Besqueiros. Fomos para cima, fomos descarregar 4 tours que em vez no pasto do Alfer que em vez. Descarrámos os 4 tours, viemos para cima para descarregar o 90 Avelho dos 3K. Eu, o Manoel Alferde, a Serra da Rabirinha, que é lá cá, de cima da Serra Rabirinha, o Manoel Alferde. Está a perceber? E mais o Manoel Alferde. Quando a gente foi para descarregar esse 90 Avelho, estava aqui na Gaiola e estava a espelhar e a espelhar para morrer. E a gente puxámos para fora, acabou de morrer mesmo ali. O jovem veio de cima, veio dar os pesquitos para cima, mas o resto dos homens, que foram morrer para morrer, não? Virem para cima e deixámos a ele que acabou de morrer. O 90 tinha morrido. Tinha-me morrido. Tinha-me morrido. Aí largamos dele, veio os homens, e vim pela Serra Rabirinha. Ele tinha o 3K. Ele tinha o 3K. E depois arrastámos lá para baixo, naquele cantinho dos 3K, tinha o 6K ali, e eu fiquei enterrado ali. Para enterrar o tour mesmo ali. Não foi para baixo, mas com as coisas de Juca. Aquilo era só o Juca. E estava que foi o Juca que ia no chão. E a Fracinha ficava meio marrendo. E foi o 90 Avelho que foi assim. Mas todos que foi assim e assim. Não, não, não. O 90 Avelho morreu nas minhas mãos, nas mãos de Mandelinho e de Manoel Alferno. E já havia muitas pessoas a dizer que foi assim. O 90 Avelho que foi assim e disse. Não, não, não. O 90 Avelho morreu nas 3K. Um rei de 5K. Acabá, naquela caldeira dos pesquinhos. Foi a última corrida com o dele. E quando chegou cá acima, descarregamos os 4K. E eu morro de vez. Eu tenho muitos para ir a falar no verdadeiro. E de 5K, 10K, 35K, 85K. Não sabem o que estão a dizer. Não sabem a história dele. Estava lá nada. Estão a falar do Sequel. Sequel que é a criatura de ciência. O Sequel, as primeiras vacas que o Sequel comprou e os amadou com o filho dele. O Sequel estava ali tudo. Ele estava atrás do seu jovem. Estão a perceber? Das vacas amarelas do jovem. Não eram as vacas, eram as vacas pretas. Eram as amarelas com a questão do jovem. Comprou 2 ou 3 vacas. A gente tinha as vacas do Corabó. À frente de uma aldeia. As vacas de Corabó ficaram para cima. Ele estava lá à espera. E eu disse quanto que eu queria para aquelas vacas. 3 vacas amarelas. E o jovem. Eu disse. É tarde. Eu disse. Ok. Já vem para trás. As vacas fiquem aqui. Que eu vou lá já. E as vacas ficaram lá. E eu fui buscar o que foi. O dinheiro aquilo que foi. Comprou. Pegou a ele. E as vacas ali. Foram para trás. Para o esquil. E daí para a frente é que o esquil começou. Começou a ter tours. Já. O jovem. O jovem. Andou na corda. Com o alvarilhante. O jovem. Foi para o alvarilhante. O jovem. Foi para o alvarilhante. Foi para o alvarilhante. O Serafim. Estava com o alvarilhante. Ao sair da gente. Jovem. Foi para o alvarilhante. Dois brontos. E daí o jovem. Aprendeu muita coisa com o Serafim. E depois o Serafim. Deu de acabar. Dois brontos. Foi-se embora. Foi para o João Tomás de São Brás. Aí. Não sei quem podia vir para aqui. Não sei o que é que se passou. Serafim. Portanto. Acabou com o João Tomás. No meio tempo. Foi melhor. Isso é. Isso é a tua história. Isso é a minha história. Tive muitas histórias. Mas ainda me lembro de tudo. Tu sabes muita coisa. Eu ainda me lembro de tudo. Mas sabes muita coisa ainda. Oh, já. Antigamente. Não te esquece. Não. Não te esquece. Não. Que passa pronto. É. Passaste para a situação. Exato. Tá bom. É. Passei muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Estou os bravos. Estou os. Não. Foi. A gente dizia. Andar com o tempo. O Jalbim. O turmo mais massa. Qual o Jalbim? Sabes o que é? O turmo mais bravo. As gadarinhas pelas tomadas ali. Sim. Jalbim é. Projetos é. Tem os turmos mais bravos. Jalbim é. Insangno. Ainda tem que comer ele. No matão. Então. Veio sangro de poe. E veio sangro de japaneiro. Não. 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 Eu venho os meis dias aqui para o boletão. Agora estás a começar uma vida nova aqui com as turmas. Estou aqui com as turmas para aí. Vamos ver o que é que isso vai dar e vamos ver. E tens que dar uma outra hora a esta anoca para o pessoal sair de casa e ver as turadas. Já, se eles quiserem, se abrir tudo, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada, não é nada certo, se abrir, ok, a gente vai, se não der, vai ser para onde vocês quiserem, se não der, o pessoal já sabe que em agosto talvez vai haver um autorado, depois de frente já que vai lá, ok? Terceira dos Açores, Terceira dos meus amores, Terceira berço de flores, Carinhosa, Mãe bendita Terceira dos Açores, Terceira dos meus amores, Terceira berço de flores, Carinhosa, Mãe bendita Pelas saudades que sentes, pelos teus filhos ausentes, nos dispersos continentes, para todos uma visita As quadras dos Jesteves? Isto tem respeito de estar a dizer, quando o Jesteves, a Maria Clara, e mais algum, também já ficou o Marcelo, e já ficou o Fabio Henrique, mas normalmente a estes dão, os a Maria Clara e os Jesteves, é uma família para mim, Sim, para ter. E os outros todos de tamanho, o Jesteves, eu, eu sou amigo dos contadores, mas estes, por acaso, entraram na minha casa e gostaram, e criámos uma amizade, que é com a família, que costuma-se Zé, os amigos escolhem-se, a família agente na escola, estás a compreender? Sim, e depois ela, uma vez, ficou na minha casa, e eu, ela escreveu-me estas cantigas, que me agradecei, e disse assim, No lamerico te conheci, e estendi-te a minha mão, e escolhi-lhe um lugar para ti, dentro do meu coração, logo, aí me convidaste, para conhecer-te o homem de William, e em tua casa me aceitaste, como um membro de família, Quando da porta entrei, vi logo a tua linha, dentro da alma guardei, como se ela fosse minha, na tua mesa jantei, e dei gargalhadas sem fim, porque à volta dela encontrei, uma cadeira para mim, na tua cama dormi, muitas notas já miúdo, eu adornecer pedi, adeus pela tua saúde. Nesta casa portuguesa, de princípios fundamentais, onde encontrei a riqueza, do amor dos meus pais, tão vivinho, que à minha mesa, eu não posso pedir mais. Resta-me agradecer, por me teres dado de guarida, e ainda te vou oferecer, meus parabéns em seguida, porque soubesse escolher, a mulher da tua vida. Estas pobres linhas são, para te dar os parabéns, por teres bom coração, boa, William e Banes, e são uma recordação de um filho emprestado que tens. José Esteves. José Esteves é que fez as quadras, bonito. José Esteves, 2 de 11 de 2018, quando veio aqui, cantaram a missão. José Esteves, 2 de 11 de 2018, quando veio aqui, cantaram a missão. José Esteves, 3 de 11 de 2018, quando veio aqui, cantaram a missão. José Esteves, 2 de 14 de 2018, quando veio aqui, cantaram a missão. José Esteves, 2 de 14 de 2018, quando veio aqui, cantaram a missão. José Esteves, 2 de easy para fazer, cantaram a missão, da gente cantará, cantaram a missão, com que sekal expandicos estão... Adoleiros estão a chegar Abraço e a cultura Venha pra arena dançar Portugal em festa Vamo a alegria espalhar Fernando Marques Coloca estas doiros em ação O espetáculo começa É pura emoção Batendo palmas Pulando de felicidade Nesta terra linda Vamos mostrar nossa diversidade Olê, olê, olê A festa não pode parar Os olhos da Quinta do Lê Estão a chegar Abraço e a cultura Venha pra arena dançar Portugal em festa Vamo a alegria espalhar Olê, olê, olê A festa não pode parar Os olhos da Quinta do Lê Estão a chegar Abraço e a cultura Volê, olê, olê Como faz, não pode parar Amor na Car Podo Com Toma Eu vejo um adeus Ah, eu vejo um adeus Eu vejo um adeus Você é passada? O que você encerra foi? Ai do meu pai! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha aí. Olha aí, está ela! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Fixa aí! Fixa aí! Fixa! Fixa! Está a lá bem braço. Estou na chave, está lá, está na chave, está na chave. Estou na chave de barrage? Estou na chave de barrage? Já veio aqui? Vamo lá, olha o que queria ir pra cá! O que é o f***? O cartero ia virar por aí! O que é isso? 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 O Sandezinho! Mas é que é o f***** Não, tá com f***** Não, 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 não Coloca aquela vacina aí Que é ela? Lá pra ir A lê vó vó Eita vó Davi? Está parrado? Que s***** É que ela estava falando do jígdolo de uma hora F****** O que é isso? Eu vou ter uma dessa forma, se eu puder dar uma armadilha A gente vai ter uma armadilha aqui Não, o caso de moelha é só becer Apanha um ovo, apanha um ovo Isso é um ovo, não é? Isso é um ovo, não é? Já tem um forneamento, já chegou Já tem uma tratada de um ovo Apanha um ovo Apanha um ovo Aquesta alvo Testá-los para fora Para testá-los para fora É da cabeça daqui É, tem uma boa É o nome G, não? É, estão atrasados E o que faz? Não faz mal Não faz mal Eu vi uma coisa dessas vacas Não, não, não atrás do... Não, 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 não. Olha, essa toma está sem partilhar aí. Não! O que você faze aí? Oh! Ah! Ele é contorável... Tem muito que chegar ali ainda, tá vendo? Tá avançado aí! Tá avançado aí! Tá avançado aí um guarda aí! Aí ainda vai fazer aqui um guarda! Tão matando um guarda! Eu não deixei de ir embora. Olha que ela sai, por favor. Merda! O que o é? Vamos fazer isso aí. Vamos arrumar... Vamos arrumar... Aaaaaaaay! Aaaaaaah! chi 것을... Santa parada! Canta, cara... Canta... O que é? Que é? Deu a mão, deu a pendurita. É tudo bem! tchau, tchau, tchau! o o o o o o o eu não vim eu deixo logo a palavra de um clube acaba aqui ai 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 eu não sei eu não sei se parece que vai me der um pé eu não sei ela te espere vai 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 O que é que está aqui? É privado. A atira mas é privado. É o homem lá para a passada. Olha que burro. Mas agora alvinha-me na pressa atrás da outra nenhuma da tempo de chave todo. Que burro de ser um fogo. Estão lá novos e vocês o passam por fora. O que é que passa para cá? Passa para cá também. Está bem, está no outro. Para ir para salavar. Salavie é e deixa começar. Aqui. Salavie é? Salavie é. Olha, olha lá. Olha essa sala que está com o teu bruxo. Pode ser que este bruxo nela, hein? Oh, pois é. Olha que vai vir aqui. 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 Olha lá lá. Que vai vir que vai vir aqui. Que vai vir aqui. Nossa. Essa Claro que tá... Veja explicitamente. Vai vir aqui pra casa também. Faz acne o que tem, vai vir aqui que tá. Não é verano. Ah, não é verano. Não é verano. Nela aguinho. Vem para ganhar Advanced lo. Oh, vamos lá! Go! Go! Ah! 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 Fixa! A ver... Fishing! Fishing! Freaking! Fishing! Fecho... Fishing files here my caraca 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 é meu filho já ta se fia vamos lá, eu não quero ir pra casa o que o que foi o tanto que ele ia arrasar o que é 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 O sanzinho, já tem sanzinho, não é? Está brava se vai. Está muito ruim. Vamos ver isto com muitas bolsas. Isto uma faca é que isto uma vaga é capaz da madria. Deixa o bicho acalmar. Não, 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 não. Oh, não! Não, não, não. A gente vai ter mais ver aqui. Não, o próximo aí é só pecer. A gente vai ter aquela estanca. Apanha o novo. 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 Abre! 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 Passe-las para fora! Passe-las para fora e na casa daqui! Ah não! Está vendo aí! G! É melhor fugir, não? Não faz mal! Não faz mal! Não faz mal! Evias fugir dessas vacas! Elas levam atrás do... Porra, essa tábua tá-se a partir aí? Tá bom que você faze ela aí Oh Isso é uma coisa que você faze ela aí Tem um que se vendar aí, não tem vida Ah, tá bom Vai ir te goin Essa vai acabar com você daí Essa vai acabar com você aí Eles não vão... Já que eles vão matar eles Tá bom Tá bom Eu vou... 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 Vem cá, vem cá. Sim, não deixaram de ir embora. Olha lá, sai para o bolo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vêm cá. Vem cá. Vem cá, vêm cá. Vem 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 cá. Fotiоб�에i. Fotiob�에i Vinegar aola. o o a o o o o AHAHAHA! Oh, você não vai ficar naquela parte da maldia? Eu não venho de novo. Ah, não estou a jogo. Eu não vou a jogar. Eu não vou a jogar. Eu já portei os meus jovens. Eu não vou a jogar. Eu não vou a jogar. É só sair da passageira. Você tem que sair da frente? Ah, isso é bem mais ruim. Certo. O que é que significa? E aí E aí E aí Eu vou passar. Não vai passar por conta lá! Não vai passar por 16 Skeg pelo tempo! Eu vou voltar! Vou passar por 2. Vou passar por 3... Eu vou passar por uma roma! Eu vou passar por 80 Nostros. O que é? . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Fiat! 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 Ei, caramba! Calafrá, calafrá! Fiat! Fiat! Agora vai, agora vai! É que ela remete! O que é isso? Que eu estou sozinho. O que é isso? Que eu estou sozinho. O que é isso? 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 O que é esse tipo? Eu não vou deixar isso. Isso aqui é o podes escolar. Eu não estou ouvindo? A noite. Um dia de alegria. 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 Se a sair do Silva, Canadá Fiesta na quinta Todos a disfrutar Bailando e cantando Não há nada que parar Obrigado, Fernando Martes, por tudo o que haces A alegria contagiosa Nesta festa segue igual Vamos na festa A noite é nossa O fólo a tocar A gente a dançar Fernando Marques Iana Marques Na praça dos touros A animação do ar O Francisco Coutinho a filmar Afasta a prava Não para por aqui Da quinta A goa, amém Toio, Portugal O rock'n'roll É assim que aqui se vive Vamos lá de festa Vamos soltar Ao som da música Vamos dançar Esta brava A emoção de transbordar Portugal rock'n'roll Não há nada melhor Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Sonhei contigo, meu pai Pensei que vi-te naquela hora Nesta vida tudo vai E tu já nos deixaste Partiste, chegou a hora Compreendi que era um sonho Acordei chamando-o por ti Um pesadelo medonho Na verdade hoje me emponho Foi quando eu percebi Meu pai Partiste de repente Não sairás da minha mente Uma barraquinha aqui Uma barraquinha de uma barraquinha Que era do Chiquemriça das Lares Veja no estado dela que está toda destruída Também aqui está a carta das casinhas A casa dos Chiquemriça foi assim Aqui tinha um nome Aqui tinha outro nome e em cima tinha outro nome Lá em cima é igual ao coração E aqui é o lado E aqui é o lado E é tudo E é o que eu estou Achei Célia, mas ibeara! Quero ir para mais um! Vai para quatro! Quatro! Quero ir para a carrinha que solta por dentro! Solta para a carrinha! Solta para a carrinha! Boa! É bom! Da carrinha! Da carrinha! Solta para a carrinha! Solta para a carrinha! Tu faz todo o esporte! Tu faz todo o esporte! É mesmo aqui! É mesmo aí! É mesmo aí! É mesmo aí! Tem um arraigênio! É Xéu! É Xéu! É! 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 E, por isso, o queเรา vai chegar é que esta a bota e eles têm que parar e pegar de mim. A CIDADE NOVA 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 Olha ele aqui, olha ele aqui, é isso? Isso é contou, Raquel. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele aqui, 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 olha ele aqui. Olha ele aqui, 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 olha ele aqui. O que é que faz chegar? Hã? Mas por aí chegar? Com uma trada! Aqui abre, abre-se de palma, abre-se de palma! 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 Eita, moreta, moreta! Abre-se de palma! Abre aí que eles vão para ali! Shhh! Eles vão para ali e vão sair do lado para ali! E vocês do lado para lá? E vocês do lado para lá? Já andam! E Calma, está vocês! É um peçaíinho que passa por voos! E aí só vem a parte. Ah, vai passar por baixo, querido? Dá parte. Há uma ala que só vai me torçar para a rua. Mexa com a gestão. Mexa com a gestão também agora. Mexa aí. Espera aí. Cuidado, já. Cuidado, piso. Aba, 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 aba. Ok, ok. Mas o Bezerro passa por baixo. O Bezerro vai passar por baixo. O Bezerro vai passar por baixo. Ah, o Fernão está para ali. Ele mata o resto, Bezerro. E aí? Mas o Bezerro vai passar por baixo. Boa, Baja. Boa, e aí? Boa, vai. Boa, porque. Amém vamos lá? E aí O que é o Brasil? Vamos lá, vamos lá Ok, vamos lá Oi, vamos lá Ok, vamos lá e é uma afordação não é sabe lá quando é que vem aqui fazer isso se precisasse uma cabra e aí o o o o o o o O que você está fazendo? Oh ilha terceira, para mim és a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço e a Deus agradeço Porque em ti nasci Oh ilha de luz, terra de Jesus Deis momentos certos Hortensas e ramos e cabos esperamos De braços abertos Graça de Deus E a cada uma criança Das catais nos braços teus Ofereceu o pátio sem erros Por isto lhe agradeço com carinho Para se enfeitar os bezerros E é o enfeito do pezinho Abristes as portas tuas Com carinho e com sorriso O céu também vai abrir as suas Para entrares no paraíso É o homem que não tem enganos Que é um símbolo da virtude E que vivas muitos anos Cheio de vida e de saúde E para a tua esposa querida Deus derrame graças aos molhos Porque aí é a vida Da tua vida E as maninhas dos teus olhos Para todos Boa tarde Irmãos ou irmãs Batindo ao devido Batindo ao devido Que aguarda O povo dá-lhe bem Tanta alma Junta tão querida Gente honesta Dos seus pensares Que Deus vos dê sorte na vida Coisas certas nos seus guardos Eu peço a Nossa Senhora Pra vos vir a acompanhar E pra ser a protetora Eu lhe vou dizer Eu lhe vou dizer aqui Que lhe diz é o Eliseu Isto é uma encrenca que está aqui A encrenca de salvar Todo eu Eu quando tinha A tua idade Caia A toda hora Não consegui Dizer metade O que tu Dizes agora Eu sei que sou dos melhores A cantar à sua beira Mas agora o senhor é dos melhores Da nossa ilha E se eu o Eliseu É mais devagar Agradeço a proposta linda Mas eu já daria o que tinha A vale E tu não Vestes ainda Eu não tenho Que a minha certeza A lhe cantar Com carinho Mas continua a ser A fortaleza Da fregazia Do randinho Eu já estou velho E já estou cansado Mas ainda estou Um pouco discreto E quando te vejo Ao meu lado Juro que Tu és meu neto Eu não estou Enganado Por isso Eu aqui estou E assim que canta Ao meu lado Até penso Que é meu amor O velho A caneta chora A verdade Em dizer-vos vou É porque os netos De agora Não beijam a mão Ao amor Eu lhe digo A cantar Com prazer E alegria Mas chamam-lhe Com beijar Assim que acabar A cantoria As coisas Mais importantes Para sermos Amigos os dois Dar-me beijos Nas mãos antes E beijos Na cara depois Oh mãe de alta Valentia Oh mãe que faz Bastante serviço Mas quando acabar A cantoria Eu vou fazer Tudo isso A ver lá Amanhã Onde te metes Um curo Que tens De delicadeza E vê bem Se é Pelo que prometes Podes Pancar Com certeza Onde te metes Para que te estou A competir Tu vais brilhar Mãe das bolas E no caso O porto Vim se arruma Lá vais ter As tuas Estumunhas Todas Eu já não tenho Nenhuma Não vai Afnecar Chateado Com prazer E alegria Mas pode Ficar Descansado Espera O fim Da cantoria O caneta Não se chateia Isso pra mim Não tem Importância Essa abelha Minha colmeia Temos mel Com abundância E aí O caneta Que em O caneta Houve O caneta Uma soma Que era A pequena ilha Da terceira E que Toda a gente A maioria Tiveram Uma grande Diferença E um Grande Mal Mas o O Universo É Isso é verdade Seja Seja Que seja Tudo Boa A vida Continua Sempre Ninguém Diga Que a vida Descai Quem trabalha Para ela A vida A mente E graça E graça Sem trabalho A paga Se não trabalhar Não A paga Mas E por uma pequena Trabalhada Até que Se for Se for A pior Numa Pequena Ilha Da terceira Que no Mundo Não É igual E Que E Que A caixa De As Turadas Que Dá Aqui No Capricho Oh Turadas É Para a gente Virem Hoje Dia Não Estão Não Há É A Serrada Teres Espírus Teres 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 A Vá É Isto Quem quer A sua Ilha Já não Há Uma letra Agora Até aqui É Cabrinhos É lá Mas Ainda Hoje em dia Encontra-se Famílias Que gostam De sua Teres É Que estou Vai matar As pessoas Doadas Exatamente E é Serga Mas Feliz Mãe O Pronto Serenso Destruía-se Daí É Número Tchau